Música São Paulo tem o segundo maior valor bruto de produção do país. É um estado pequeno territorialmente, 270 e poucos mil quilômetros quadrados, densamente povoado, quer dizer, as cidades ocupam muito espaço e o primeiro estado do país em diversificação de suas culturas. É o primeiro estado. É o orgulho ser paulista, é o orgulho também para quem não é paulista, quem não nasceu aqui e escolheu São Paulo para viver. Mas pessoal, parabéns por essa festa, pela iniciativa, a volta dos eventos presenciais, a volta do olho no olho, o aperto de mão e o abraço. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo de São Paulo. Música Música Música